Como sobreviver em um casamento com um marido com depressão? Agora é a hora. Agora é a hora de você regaçar as mangas e ajudar. E falar que você não é somente uma mulher. Pra ele, talvez, pagar umas contas. Agora é a hora de você ser aquilo que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Não é bom que o homem viva só. Farei uma auxiliadora que seja idônea e que vos complete. Auxiliadora. É o momento de você auxiliar. É o momento de você ajudar. Não é o momento de você abandonar. Mas você não é o quê? Você não é psicóloga. Você vai correr atrás pra alguém ajudá-lo. Porque você não consegue tirar essa depressão. Você não é especialista. Mas você precisa agora apoiá-lo, ajudá-lo. Ele está do lado, correr atrás de psicóloga. Entendeu? Não abandonar o cara agora. É agora que ele precisa de você. E... E... E...